Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado, Brasil. As commodities agrícolas tiveram um bom desempenho essa semana. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui da Refinitivicon, o milho subiu lá na Bolsa de Chicago depois de informações oficiais de que houve uma redução da área plantada nos Estados Unidos. Já a soja teve volátil, mas engatou uma alta mais pro fim da semana. O clima americano esteve no radar dos investidores junto ao andamento do plantio da soja, que já teria alcançado 95% da área plantada. A expectativa é de calor forte. Veja como vai aumentando aqui as temperaturas. A expectativa é de calor forte lá no centro do Nebraska. Atualmente, o Nebraska é o quarto maior produtor de soja dos Estados Unidos. O trigo também subiu. Nada demais, foi uma alta leve. Bom, saiu um estudo da Embrapa esta semana que mostra que em alguns casos a ração feita de trigo pode ser até mais vantajosa do que a de milho para algumas aves. Hoje em dia se usa mais milho. Vamos ver se mudam para o trigo. Outro importante estudo que saiu diz que a invasão da Ucrânia pela Rússia causou mais de 4 bilhões de dólares em danos ao setor agrícola da Ucrânia. É triste. A semana ainda trouxe duas más notícias. A nova preocupação dos irmãos do campo é a possível falta do diesel aqui no Brasil, que infelizmente já é realidade no vizinho aqui na Argentina. E até nos Estados Unidos eu já recebi vídeo de caminhoneiro reclamando que estava sem. Dois, para piorar, foi anunciado um reajuste do diesel em 14%, um pouco mais, e da gasolina em 5,18% para hoje. O dólar terminou a semana super pressionado, acima dos 5,10. Foi duro. Vale lembrar que a semana que vem começa um inverno aqui no Hemisfério Sul. Segundo o IMET, o fenômeno Larinha deve persistir durante todo o inverno, aumentando as probabilidades das chuvas na região norte e nordeste e reduzindo as chances de chuva mais intensas no sul e sudeste. Gente, é isso aí. Um bom sábado a todos. Eu sou Pablo, o agro é um grande negócio. Vai, Toninho! Vai, Toninho! Valeu! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.